E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre as vantagens de ter uma usina solar aí no seu campo, na sua roça, na sua casa, enfim, onde quer que você esteja. Gente, nós há 11 meses atrás nós colocamos essa usina solar aqui, que eu estou mostrando para vocês. Inclusive eu fiz um vídeo detalhado aí no canal, vocês podem estar assistindo, vou deixar na descrição e também lá no final do vídeo. Pessoal, foi muito incrível aqui, satisfatório, vocês vão saber quanto que nós gastamos, quanto que nós pagamos aqui de energia durante esses 11 meses. E aqui ó, meu esposo está aqui trabalhando e eu vou perguntar para ele se valeu a pena o investimento. Vem cá amor. E aí, conta aí para o pessoal, valeu a pena aí o investimento? Pessoal, ó, quem tem condição de colocar e quem não tem pode financiar, que o banco financeia e valeu a pena, viu? Espera amor, deixa para revelar no final do vídeo, espera aí. É isso aí pessoal, então vocês continuam assistindo o vídeo que eu vou revelar quanto que nós pagamos de energia nesses 11 meses que a gente está usando aí a energia solar. Gente, aqui na roça a gente não gasta pouca energia não, hein? São quatro bombas de água, né? Que a gente usa aqui para estar molhando as plantações, para estar alimentando aí os esguichos, os gotejamentos, enfim, tudo que a gente usa aqui. E pessoal, também nós temos ali três, inclusive vocês estão até ouvindo o barulhinho ali delas, de três máquinas que os meninos trabalham aqui, de sete cavalos, né? As três máquinas juntas. Então a gente consome bastante energia pessoal. Então foi assim, um ótimo investimento. Foi assim, sensacional pessoal. Então vocês acompanhem aqui, vamos ver um pouquinho sobre a nossa usina. A nossa usina solar, ela é composta por 20 painéis solares de 450 watts e ela vem com um inversor de 10 watts, 10 quilowatt. Esse inversor, ele suporta até 33 painéis. Então se a gente quiser colocar, adicionar mais painéis, a gente vai conseguir aí aumentar a nossa energia, podendo, né, usufruir de mais, mais benefícios. Esse aqui com 20 painéis vai estar gerando 1.000 quilowatt. Mas se a gente colocar mais, ele pode gerar até 1.600 quilowatt. E isso é muito legal, né? A gente vai poder trabalhar sem se preocupar com o valor da conta de luz, que ultimamente estava muito caro, creio que para vocês também, né? Todo mundo tem reclamado aí do valor da conta de luz. E a gente que molha a plantação, né? A gente precisa tirar a água, levar para o reservatório a partir de uma bomba. Então, tipo assim, acaba-se e a conta de luz vem muito caro. Então foi pensando nisso, né? Na economia que a gente resolveu fazer isso. E se você ainda não deixou o seu like para ir para apoiar o nosso canal, deixa aí o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, muito obrigada. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Deixe seu comentário. E aí, conta aí para o pessoal. Valeu a pena aí o investimento? Pessoal, ó, quem tem condição de colocar e quem não tem, pode financiar, que o banco financeia. E vale a pena, viu? Porque nesse período todo eu só paguei menos de 100 reais. Olha só. Então, para quem estava pagando caro a energia aí, até 700, até 1.260 nós pagamos, né? Isso. Um mês. Então, compensou muito. Então, a gente tem aqui duas contas, uma de 35,74 e uma de 61,81. Essas duas contas foram de todos os meses, né? Que a gente ficou aí, né? Até o mês 6, pessoal. Então, elas não vinham, né? Porque o valor era bem baixo. E aí, foi juntando e a gente pagou. Então, esse aqui é o valor que a gente pagou. Uma de 61 e uma de 35, pessoal. E então, responde aí. O que você achou aí da nossa usina? Você gostou dos resultados? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E já peço que apoie aí nosso canal, deixando like, comentando. E aí, o que você achou da nossa usina aí? Já te motivou aí a fazer a sua própria usina? Você já sentiu o desejo aí de colocar uma usina na sua casa e nas suas plantações? Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.